A Polícia Civil apreendeu mais de 20 mil reais em notas falsificadas no Vale dos Sinos. Durante a ação também foram encontrados tijolos de crack e de maconha para distribuição na região. A operação realizada na noite de ontem foi deflagrada a partir de denúncias sobre uma entrega de drogas em Novo Hamburgo. A Delegacia de Investigações do Narcotráfico flagrou quatro pessoas em uma oficina mecânica. Os policiais apreenderam dois tijolos de crack pesando dois quilos. Com o valor avaliado em 150 mil reais. Em um dos tijolos havia uma fita amarela com uma pedra de crack para que fosse verificada a qualidade da substância. As drogas seriam distribuídas no Vale dos Sinos. Também foram encontrados quatro quilos e meio de maconha, uma motocicleta e um automóvel. De acordo com o DENARC, o dinheiro falso em notas de 50 e 20 reais seria utilizado em uma negociação de drogas. Os quatro presos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos possuíam antecedentes criminais. A CEPAM e a empresa Celulose Rio Grandense inauguraram hoje, em Guaíba, mais uma estação de monitoramento da qualidade do ar. O complexo está localizado no bairro Parque 35 e já funcionava de forma experimental desde outubro do ano passado. O ar que você respira está repleto de partículas invisíveis. As mais nocivas são observadas de perto por estações como esta, que monitoram a qualidade do ar. Esses aparelhos controlam a quantidade de gases como ozônio, monóxido de carbono e enxofre, além de outras partículas suspensas no ar. Os dados adquiridos pelos analisadores de ar são armazenados neste computador, enviados via internet para a FEPAM e para a Celulose Rio Grandense, onde passam a integrar um banco de dados com informações de outras cinco estações ativas aqui na região metropolitana de Porto Alegre. O conjunto de estações é conhecido como Rede Ar do Sul e reúne informações necessárias para o acompanhamento da qualidade do ar em cidades onde existem indústrias com potencial de poluição. O sistema possibilita ainda que a população tenha acesso aos boletins sobre a qualidade do ar através do site da FEPAM. Essas estações, então, elas enviam esses dados de maneira online para a FEPAM, para o centro da FEPAM, para a sede da FEPAM, que elabora diariamente o boletim da qualidade do ar. A partir daí a gente tem, então, como que está a qualidade do ar em cada uma dessas regiões onde há uma estação de monitoramento da qualidade do ar instalada. Além das estações em funcionamento que pertencem às indústrias, outros seis complexos de monitoramento da qualidade do ar estão inoperantes no momento. Conforme o responsável pela rede, a principal dificuldade do governo é a manutenção do equipamento existente nestes centros. Quando elas foram instaladas em 2001 pelo projeto Pro Aguaíba, elas, ao longo do tempo, elas precisam de um elevado custo, elevado valor, para se manterem operando. Isso é peças de reposição, é manutenção, e todos esses equipamentos e peças são importadas, e caras. Então o Estado teve muita dificuldade em manter esses equipamentos em operação durante todo esse período. Com a nova estação, a celulose rio-grandense fica liberada pela FEPAM para ampliar o seu potencial de produção, que vai impactar de forma direta no meio ambiente. Essa estação foi implantada em função de um condicionante do licenciamento da ampliação da fábrica da CMPC Celulose Rio-Grandense aqui no município de Guaíba. É uma estação bastante atual e moderna, talvez seja hoje a mais completa do Estado, e ela teve um investimento total na ordem de um milhão de reais. Com o objetivo de incentivar a vinda de grandes eventos esportivos ao Rio Grande do Sul, foi lançada hoje na capital a Sports Commission. Essa é uma iniciativa que envolve empresas privadas em parceria com o governo do Estado, Prefeitura e Sociedade Civil. O Mundial de Atletismo Master reuniu no ano passado em Porto Alegre 4.800 atletas de 82 países. A competição atraiu mais de 8 mil estrangeiros. Foi a partir do sucesso na organização e infraestrutura do evento que foi lançada hoje a Sports Commission, uma comissão com o objetivo de atrair outros grandes eventos esportivos para o Estado. Nós estivemos recentemente na Turquia e na Malásia, onde nós estivemos assinando o contrato para trazer o Mundial de Muay Thai de 2015, que deve trazer em torno de 5 mil atletas. Nós também estamos agora finalizando o bidding, ou seja, a concorrência para, e muito avançados já para Porto Alegre, ser a sede também do Sul-Americano de Atletismo Master de 2015 e diversos outros eventos internacionais que nós estamos trazendo. A Copa do Mundo foi outro grande momento em que Porto Alegre se mostrou preparada para sediar as competições. Tivemos a possibilidade de trazer algum evento com esporte adaptado, traremos, se for agora o Sub-21, uma faixa específica do Andebol, mas também queremos atrair eventos de vôleibol, talvez a gente ainda consiga trazer esse ano um evento do vôleibol de praia. Diferentes modalidades e é importante trabalharmos juntos para que a gente consiga atrair esses grandes eventos. Aí terminada a Copa do Mundo, é hora do balanço, de fazer um balanço. E o prefeito de Porto Alegre destacou em entrevista coletiva as obras de mobilidade urbana que ficarão para a cidade. Iniciativas como o Caminho do Gol e o Acampamento Farroupilha também foram lembradas. Os números comprovam. A realização da Copa do Mundo em Porto Alegre foi bem sucedida. Neste período, 150 mil estrangeiros de 74 países passaram pela cidade. A FanFest recebeu 316 mil visitantes até agora. E o Acampamento Farroupilha Extraordinário, 100 mil pessoas. Um dos destaques desta Copa em Porto Alegre foi o Caminho do Gol. O trajeto de 3,5 km de extensão com atrações culturais fez sucesso entre moradores e visitantes. Nos dias de jogos no Beira-Rio, mais de 215 mil pessoas passaram por aqui. E a boa notícia é que esta tão querida atração vai continuar sendo realizada na cidade em dias de grandes eventos. Há um aprendizado muito grande nisso. Por quê? Porque o Caminho do Gol acabou demonstrando que as pessoas, antes de chegarem no estádio, podem desfrutar da companhia de torcedores, inclusive do time rival, participarem de atividades culturais, fazendo uma grande integração e preparando com isso um espírito mais adequado para o próprio jogo. Então nós vamos manter o Caminho do Gol em Porto Alegre. O que ficou demonstrado pelo Caminho do Gol, pela FanFest, Acampamento Farroupilha, por todos os espaços que nós montamos, é que a população de Porto Alegre quer atividades ao ar livre. Como legado para a cidade, a Prefeitura ainda destacou a integração dos órgãos de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle, além de 14 obras estruturais que devem ser realizadas em Porto Alegre. Até agora, foram entregues a duplicação da Avenida Beira-Rio e a construção dos viadutos Júlio de Castilhos e Pinheiro Borda. Porto Alegre soube aproveitar o fato de ser cidade-sede e buscou o máximo de obras possíveis. Voltadas para a Copa do Mundo? Não. Voltadas para o seu presente e para o seu futuro. Elas ficarão prontas no momento adequado. É, e terminada a fase da Copa do Mundo aqui em Porto Alegre, porque prossegue em outras capitais. Mas em uma exposição aqui na capital contraem detalhes o processo de criação do uniforme da seleção brasileira. A famosa camisa amarela foi idealizada pelo gaúcho Aldir Schli, o que venceu um concurso nacional realizado em 1953. A camisa canarinho entrou em campo na Copa de 1954. A roupa foi criada por um gaúcho aos 18 anos de idade. Ela conta a história da camisa da seleção brasileira, a famosa camisa canarinho. A nossa camisa amarela, calção azul e meia branca. Em 1953, e faz 60 anos esse ano que entrou em campo pela primeira vez a camisa. Então é mais uma coisa que é uma coisa nossa, né? Por incrível que pareça, até a camisa da seleção brasileira é coisa nossa, coisa de gaúcho. A canarinho, em seu modelo original, foi usada por muito tempo. Esta aqui ganhou mais fama ainda com autógrafos de craques passados que ajudaram a seleção a conquistar reverência mundial. Representa para mim o verdadeiro futebol da antiguidade, quando eles realmente destruíam, principalmente o Pelé. A antiga geração é a história do futebol. Jornais e outros impressos expõem a trajetória da seleção. Quadros, fotos e instalações instigam a imaginação. Cavalcante é o autor das janelas no chão, com vidros quebrados e grama. Esse trabalho tem uma questão um pouco de memória, talvez, né? Da época de guri, de jogo de futebol na rua e a bola nos vidros, quebrando e rachando, de um aspecto. Do outro lado, a tentativa de fazer aquela relação da Copa do Mundo, verde-amarelo, no vidro que está quebrado, a grama verte. Continua crescendo, muito verde. De onde estão fechadas, ela vai morrendo, ficando amarelada com o tempo. Para quem já anda sentindo falta de uma Porto Alegre em clima de Copa, a exposição pode aplacar um pouco essa saudade. Eu estou surpresa, porque eu achei que ia chegar aqui, ia ter obras, assim, chatas, né? De lugar comum sobre futebol, né? Uma exposição que foi só para o homem olhar. Mas não, me surpreendeu a qualidade e a diversidade das obras de arte que estão aqui. E depois do intervalo, vamos mostrar como funciona o Telecentro Inclusivo, que auxilia o acesso a serviços públicos por deficientes visuais. Nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho